Você e Seu Corpo Oferecimento Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes O tema do quadro Você e Seu Corpo de hoje é muito importante e também diferente Vamos falar sobre o envelhecimento da voz É com você, doutora Luciana A voz transmite carinho, simpatia, amor, emoção, tristeza inclusive a nossa idade e a nossa experiência de vida É isso mesmo, a voz também envelhece E para falarmos melhor a respeito deste assunto vamos entrevistar a fonaudióloga Fernanda Maria de Oliveira aqui do Hospital das Clínicas Fernanda, quando a nossa voz começa a envelhecer e por que que isso acontece? Bom, em geral a partir dos 60 anos o nosso corpo apresenta mudanças e essas mudanças se refletem também nos órgãos da fala inclusive as pregas vocais então nós observamos alterações na voz quando a voz fica mais fraca fica mais difícil de entender então essa pessoa acaba falando mais baixo e apresenta um pouco de dificuldade como cansaço para falar, dor para falar e algumas coisas aparecem isso é comum Agora nós vimos várias pessoas que fazem exercício para a voz existe um tratamento para prevenir contra o envelhecimento e também eu quero saber para os idosos se existe alguns exercícios que eles possam fazer para também tratar da sua voz Sim, nós temos um tratamento chama presbifonia voz do idoso e nós temos um tratamento fonodiológico com os exercícios que vai reestabelecer essa mudança da voz então essa alteração na musculatura na mucosa das pregas vocais ela vai ser reestabelecida vai ser reabilitada através dos exercícios fonodiológicos tem alguns casos que tem indicação de cirurgia também então é possível se tratar a voz do idoso a gente não orienta os exercícios porque há contra indicações de exercícios para as demais pessoas então é ideal uma avaliação fonodiológica uma avaliação do otorrino que vai fazer um exame da voz e a gente vai indicar o que é melhor os exercícios ou a cirurgia Para cada caso há uma indicação, né Fernanda? Exatamente, para cada caso tem uma indicação mas todos os casos são tratáveis é possível melhorar a voz Agora me fala uma coisa existem alguns alimentos que podem prejudicar ou que possam ajudar na voz? Há poucas pesquisas que falam sobre quais alimentos realmente ajudam ou atrapalham a voz o que a gente sabe é que alguns tipos de alimentos eles atrapalham a produção vocal no sentido de produção de pigarro então essa pessoa quando se alimenta de coisas viscosas a base de leite, chocolate, coisa mais gordurosa fritura, coisa muito temperada então isso pode trazer algum problema no sentido da pessoa pigarrear e aí com o pigarro isso pode prejudicar a voz é aquele... Exatamente, quando a gente faz... a gente está agredindo as pregas vocais o ideal é muita água a hidratação é a melhor coisa para o corpo inteiro não só para as pregas vocais então o ideal é 2 litros de água por dia e essa água tem que ser distribuída durante o dia inteiro em pequenos goles a cada uma hora tomar um pequeno gole para poder hidratar o corpo inteiro inclusive a prega vocal Muito obrigada pela sua participação no quadro Você e Seu Corpo do programa Fisioforma e na semana que vem nós voltamos com mais novidades para vocês Fisioforma 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 Obrigado.